Não foi aquele dia de sol escaldante, mas o calor ajudou a espantar a preguiça depois de uma noite inteira de folia. No banho, nas águas agitadas da Praia Grande em Outeiro, deu pra renovar as energias, afinal ainda vem muita festa por aí. Não tá aquele sol, quentão, mas também tá o mormar, se dá pras crianças brincarem, né? É? É. Melhor pedida não tem? Não tem, Outeiro não acerta. Seu Edmundo esqueceu o trabalho e não quis saber de rotina. Aproveitou a folga pra curtir os filhos. Vim com as crianças, a esposa foi fazer uma viagem pro interior e eu optei por uma dessas maravilhas do estado do Pará, é a Praia de Outeiro. Epa, peraí, um elefante na praia? E não é que é? De brinquedo, claro, mas foi o suficiente para a alegria da garotada. Alan apostou nessa empolgação pra ganhar dinheiro. Ele é tímido, não quis muita conversa. O negócio é se concentrar nas fotografias. É, pra muitos, carnaval é trabalho dobrado. Inclusive para os bombeiros. Em Outeiro, eles são mais de 20. Com o apoio de uma lancha, monitora os banistas pra evitar afogamentos. A boa notícia é que até agora nenhum caso foi registrado. Apesar das orientações, teve pai que descuidou dos filhos. Duas crianças se perderam. Pulseiras de identificação foram distribuídas na praia. Nelas, nome e telefone dos responsáveis pra facilitar a localização. Mas não custa reforçar sobre o perigo de desgrudar os olhos dos pequenos. Primeiramente, ter cuidado com as suas crianças, né? Cuidado com bebida alcoólica também. Tem pais que estão aí bebendo e deixando seus filhos sozinhos. E também vir aqui pegar essa pulseirinha, já que ela agiliza na hora de encontrar seus filhos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.